Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV no YouTube, TV Alternativa 19.1, equipe Ronda Maranhão, Delegacia Regional de Rosário e as broncas acontecendo. E olha só, o homem foi filmado no momento que ele roubava, estava furtando aliás, cheiro verde, cebolinha e até mesmo pimenta. Este caso aconteceu aqui no povoado de São Miguel, tudo foi registrado. Ele entrou na residência do proprietário lá que nós íamos identificá-lo por volta das 8 da manhã. É, 8 da manhã, meus amigos, ele entrou lá, foi lá no canteiro e começou a arrancar tudo, recolheu tudo. Parece que era dele, da forma que ele agia, parece que ele tinha plantado a cebolinha, o cheiro verde. E aí você percebe ele fazendo rapa lá no canteiro do dono da casa. Ele não estava no momento do dono da casa, mas ele já foi furtado, já foi roubado por várias vezes. Ele já foi vítima desse mesmo elemento, ele disse que pode ser do mesmo, porque as práticas são as mesmas. E por isso ele resolveu colocar esta câmara de monitoramento, para verificar e descobrir quem seria o autor desses furtos na residência dele. Ele tem um muro todo cercado, tem um muro aliás na casa, a residência tem todo o muro lá. E por isso ele tem uma plantação, tem uma caixeira, tem muita coisa plantada por lá. E também um canteiro, e este elemento ele conseguiu arrancar, fez um rapa no canteiro do cara. Levou tudo, cheiro verde, cebolinha. E no final, ele para ir embora, coloca uma garrafa de pimenta na boca e vai saindo na manha. Meu Deus do céu, isso tudo aqui no povo de São Miguel. O dono da casa não aguentava mais. Ele registrou, aliás, falando em registrou, vários boletins de ocorrência já estão feitos contra esse mesmo autor, né? É, o boletim de ocorrência sendo confeccionado aqui. Muitas pessoas da comunidade já vieram registrar boletim de ocorrência contra esse mesmo homem. Que não iremos identificar até porque isso é cargo da polícia. Mas a polícia já tem registro de boletim de ocorrência, com as mesmas práticas, os mesmos furtos. Tudo isso acontecendo aqui no povoado de São Miguel. E desta vez, foi tudo registrado. E a gente mostra aqui também na tela da maior audiência, para você que está nos acompanhando, para você que está acompanhando aqui essa notícia. E vem lá do povoado de São Miguel, está aí. É um ladrão de cheiro verde, de cebolinha e ainda de pimenta. As imagens são dele, de Carlos Kenyon, que está filmando a gente aqui. Porque essas outras imagens já estão em posto do delegado, que vai investigar o caso. Aqui, é as imagens de Carlos Kenyon, a mão de estabilizador, aquela que não treme. Às vezes desfoca, mas está tudo bem. Reportagem de Carlos Afonso, para você ligado no Plantão Bacurau Sofrido e no Ronda Maranhão.